Falar que a Coppel é uma das maiores empresas de energia do Brasil e referência no Paraná, isso todo mundo já sabe. E se a gente falar que o embrião, o primeiro ativo da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, foi em Maringá, você sabia disso? Vocês estão no Maringá Histórica! Por meio de um convênio com o Estado, a distribuição da energia elétrica começaria no início da década de 1950, na cidade de Maringá, com motores movidos a óleo cru. Mas com a intervenção do primeiro prefeito da cidade, Nocente Vila Nova Júnior, o Rotary, a associação comercial recém-fundada e outras instituições, tanto políticas quanto de classe empresarial, conseguiram adquirir quatro motores movidos a diesel vindo da Suíça. E aí nasceu, em maio de 1953, a usina diesel elétrica de Maringá. E aí nasceu, em maio de 2050, a usina diesel elétrica de Maringá. E aí nasceu, em maio de kitsch. Em maio de 1953, o então governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto, participou de uma série de eventos na cidade para inaugurar alguns estabelecimentos. E a usina diesel elétrica foi um marco, porque ela não só produzia energia, mas resolvia o problema da distribuição de energia na cidade de Maringá. E uma série de autoridades estiveram presentes e deram a dica para o então governador. Por que não levar esse modelo implantado em Maringá para resolver o problema da distribuição de energia elétrica no Paraná? Um ano depois, nascia a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, com seu primeiro ativo na cidade de Maringá. Maringá para resolver o problema da distribuição de energia elétrica no Paraná. cavalos, o que resultava em 1.500 kVA de geração de energia elétrica. Eram geradores da marca alemã MAM, que foram utilizados para produzir energia na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, engenheiros alemães estiveram aqui nessa usina para fazer a sua instalação. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, vários desses equipamentos foram vendidos para o Brasil, inclusive alguns que foram instalados nessa piscina, que era utilizado para o resfriamento desses geradores, com águas que vinham do córrego Mandacaru. Legenda Adriana Zanotto Se você quer saber aonde fica esse local que conta parte da história da energia elétrica da cidade de Maringá e do estado do Paraná, vou deixar o endereço bem aqui para vocês. E vocês vão ver que a história está cada vez mais próxima da gente aqui em Maringá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, curta a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, que periodicamente publicaremos novos vídeos sobre a história da cidade de Maringá. Um forte abraço e até a próxima!